TV Artilheiro E até como indaguei o Erandi, como é que está o clima dessa equipe depois de ter chegado nessa final após 19 anos? É um misto, são vários sentimentos, mas acho que dois são muito importantes de ser destacados. A alegria por a gente ter conquistado quase que na totalidade dos nossos objetivos. A alegria de ver o torcedor coral feliz, a alegria e a sensação de que a gente está no bom caminho. E a ansiedade de que depois de 22 anos a gente tem a oportunidade real de voltar a ser campeão. Então gera essa alegria e essa ansiedade e nesse misto desses dois sentimentos é que a gente está buscando a força necessária para vencer o Ceará. Você vê nas duas formações ou nas duas equipes um comportamento tático semelhante no que se refere a uma marcação forte e também a questão da saída de bola para o ataque. Você vê essa dinâmica também, esse aspecto bem parecido das equipes? Vejo sim. Acompanhei o Ceará com o Gilmar Del Pouso, agora com o Givanildo. A gente vê características nos atletas do Ceará que chamam a atenção, essa saída de bola rápida, a luta pela bola para se ocupar espaço e ter logo a posse da bola. E são coisas semelhantes que a gente faz. Mas como tem o quesito final, o componente de ser a final do campeonato, acredito que quem conseguir controlar mais as emoções, tiver com os nervos menos a flor da pele, vai ter mais sensibilidade, vai ter mais controle, tanto emocional quanto tático da partida para se sagrar vencedor. Outra coisa que o Ceará e o Ferroviário tem em comum foi a troca de técnicos. Vladimir, você pegou o Ferroviário já no campeonato, já tinha começado. Como foi para você pegar o Ferroviário? Como foi que essa equipe te recebeu? Mais ou menos na mesma época a troca. A gente tem mais ou menos o mesmo número de jogos, apesar de que ele deve ter um pouco a mais, porque o Ceará ainda disputou a primeira liga. Mas a receptividade do grupo do Ferroviário foi fantástica. Aqui eu encontrei um grupo bem treinado, muito bem trabalhado pelo Marcelo Vilar e com uma disposição em trabalhar muito grande. Um grupo que não tem vaidade, um grupo que trabalha com determinação durante todos os dias e que dá muita tranquilidade a qualquer treinador de se trabalhar. Olha, aqui o que eu encontro é uma sinergia muito grande entre comissão técnica, atletas, diretoria e a torcida. É uma alegria e uma sinergia muito grande das pessoas que fazem o Ferroviário e o trabalho fica muito mais fácil quando está assim. Vladimir, eu vi uma entrevista sua, eu estava até lá na Tribuna Band News, você citou o Ceará lá de 2008, 2009, que foi aquele ressurgimento. E você falou do Ferroviário, que ano que vem o Ferroviário tem um calendário completo, coisas que há muitos anos não acontecem. Você acha que isso pode ser realmente o ressurgimento do Ferroviário para melhorar não só em campo, mas também fora dele? Bom, uma coisa é a gente separar essa final, essa semana, esses nove dias que faltam até o terceiro jogo, se ele acontecer. E depois a gente vislumbrar o que será o Ferroviário de 2018. Para 2018, há que a diretoria se juntar e continuar nesse trabalho de sinergia, esse trabalho de comunhão de todas as pessoas, para que a estrutura física do Eusei Cabral evolua. Ela ficou parada no tempo, o tanto de tempo que o Ferroviário ficou fora do cenário nacional. Ela ficou parada no tempo, o tanto de tempo que o Ferroviário esteve fora da primeira divisão estadual. Então, há que se juntar aos corais, torcida e diretoria, e evoluir a estrutura do Eusei Cabral para receber melhor a sua base, para receber melhor o seu elenco profissional, para melhorar a estrutura de trabalho no dia a dia, para que aí sim a gente veja aquele salto de qualidade, que eu citei no início da sua pergunta, que aconteceu no Ceará de 2008 e 2009. Então, é preciso que as cabeças, os comandantes corais estejam juntos, cientes de que, para se disputar uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil, para se ter um calendário cheio, como vai ter o calendário de 2018, é necessário que a estrutura física também acompanhe o calendário cheio. O sonho e a vontade de ser campeão é mais forte do que o favoritismo do Ceará, Vladimir? É. Ninguém pode brincar com o sonho de ninguém, né? O nosso sonho é realmente muito forte, o nosso desejo é muito forte. A gente está aqui lutando há muito tempo para transformar todo o suor em ouro. Parafraseando o Bernardinho, né? A gente está sempre com essa luta, com esse desejo de transformar o nosso suor em ouro. E a gente sabe que não vai ser fácil. São 270 minutos, 270 minutos contra a mesma equipe, acirra os ânimos, acirra a rivalidade, cria-se confrontos entre as pessoas que vão sabendo como um faz, como o outro não faz. E isso tudo vai somando o quesito pós 90 minutos, como foi o resultado. Pós 90 minutos, como foi o resultado. Então vai sempre se acirrando as coisas. Mas parafraseando de novo outro grande poeta, o sonho que se sonha só é somente um sonho. O sonho que se sonha junto torna-se realidade. TV Artilheiro TV Artilheiro Obrigado.